Hello galerinha aqui do YouTube, que saudade que eu tava sumida né? E apareci de cara limpa, olha só, olha ela Parece muito, sempre era esse Gente, nunca pensei que eu ia vir aqui sem filtro, sem maquiagem E aí, vocês acharam? Gostaram? Vamos Ó, hoje vim mostrar a reforma aqui da loja Tô aqui na loja, olha, cadê os móveis? Tudo sumiu já aqui Estamos gravando pra vocês, dá oi Michael E aí galera aqui do YouTube? E o primeiro vídeo dessa reforma é essa paredinha aqui, olha Que a gente colocou que vai ser o fundo das nossas fotos Que vai ser nosso estúdio E também que, pra quem não sei se vocês assistiram o vídeo daqui da loja Mas quando entrava na loja aqui, tinha um monte de cropped Um monte de roupa pendurada aqui na entrada E a gente viu que tinha uma luz boa aqui pra fazer foto Então, quando a gente fez o projeto com o arquiteto A gente falou assim, ah, deixa essa parte aqui com o tijolinho Que a gente vai aproveitar pra fazer fotos e tudo mais E nesse vídeo a gente vai contar do que que a gente fez Como a gente fez E o nosso pedreiro tá aqui com o nosso Pedreiro, sócio Então, se você quiser saber como a gente fez essa paredinha Vem comigo que a gente vai falar tudo pra vocês E aí, mano? Então, aqui atrás tem uma porta, olha pra ela lá Daqui lado lá É, mano Dá um acesso Aí o que eu fiz? Eu comprei uma delíche E nivelei a porta, comprei ela, né? Aham E aí eu comprei essas placas aqui Olha aí, gente Então, muitas de vocês acharam Que era papel de parede Não é papel de parede, tá? E? Isso aqui é uma placa cimentícia Ela é de cimento mesmo Cimento branco, né? Aham Não é pedra? Parece um gesso, mas não é É cimento Tá, e ele vem que tamanho? É 50 centímetros por 20 Ah, vem as pecinhas, então E eu paguei 140 reais no metro quadrado dela 140 reais? Sim E qual lugar? Aonde você comprou? Comprei numa empresa que faz ali em Santa Terezinha Uma cidade bem próxima É Pedras do Oriente É o nome da empresa Ó, já anota aí, então Pedras do Oriente, quanto você pagou no metro? 140 reais 140 reais E aqui mais ou menos Qual é o tamanho da nossa parede aqui? Aqui a gente gastou 5 metros 5 metros É assim, o mano no começo Você achou que ele tinha ficado pequeno Mas eu olhando aqui Não achei que ficou pequeno Assim, a colocação Ficou assim 100% Mas tá top demais Mostra aqui, Cris, os vídeos nossos Que a gente tá fazendo aqui na nossa paredinha Pra vocês verem Lá em São Paulo, né, mano? Eles usam muito nas decorações Nas lojas, né? Foi lá que a gente viu a primeira vez? Sim Eita, e agora conta pra nós Como que foi a aplicação? Então, aí o quanto tem o pedreiro, né? Pra colocar Aham Aí ele colocou com argamassa mesmo Uma argamassa branca Nós compramos pra pular Pra ficar da mesma cor Não se ligar tanto, né? Aham Ah, então não é com cimento? Não, argamassa Aham Aí ele colocou com argamassa E foi bem fácil Com o cara Agora aí que o argamassa Ela segura bem E será que eles enviam Essas plaquinhas? Então, eu acho que enviam Porque eles têm Quando eu fui comprar lá Eu vi bastante caixas Fechadas e tal Eu acho que eles entram No Brasil inteiro, pessoal Ah, boa E tem bastante Tipo, tem até Eu achei massa Que tem desse mesmo produto Que é piso Tipo, meio rústico, sabe? Ah, legal É bem legal Ei, mano E o acabamento Como que você fez? Ficou, tipo, as emendas Como que ficou? É, então Como a gente não tinha Experiência ainda com ele Ficou um pouquinho Distante um do outro Ficou aparecendo E a gente usou Rejunte branco Pra tampar As emendas Ah, tá Então tu ficou Alguns buraquinhos No meio Ficou Ficou bastante Aí usou o rejunte branco A gente usou o rejunte branco Passou E aí Depois eu pintei de branco Fosso também por cima É isso que eu ia te falar Olha Se você reparar bem aqui Ele muda um pouquinho Esse aqui Tá bem mais branquinho Do que esse Tem gente que gosta De deixar essa cor, né? Sim Mas aí eu preferi Como era pra foto Tava colocado Passar o branco Tá, então o que que você Pintou com tinta em cima? Tinta Tinta fosco Branco fosco Qualquer uma É, eu comprei uma tinta Intermediária Acho que era coral Que eu comprei E isso Assim Eu amei, gente Minha parede Igual eu falei A luz aqui pra fazer foto É muito boa A parede ficou muito boa Quando você entrava na loja Ficava bem poluído Porque todas as partes De cropped Era ali Mas era o que a gente tinha Né? Na época A gente não tinha projeto Nada da loja A gente foi só Fazendo com o que dava E agora Deus Tá nos abençoando muito Uma boa administração Também Que é do Do Maicão Aqui do meu irmão A gente conseguiu Reinvestir E investir na loja E deixar ainda mais linda Pra receber Nossos clientes Nossos amigos E tudo mais E agora, gente As fotos Tá top demais Sabe pra que Que a gente vai fazer Muita foto aqui Vocês aqui do canal Tavam pedindo muito O nosso site Não estavam? Então Aguardem Já vou deixar aqui O nosso site Pra vocês Já tá no ar, mano? Só que já É, só não tá ligando Pra venda aí Só dia 23 Mas Dia 23 Vai ser o lançamento Do nosso site Tá? Então fica de olho Aguardem Que dia 23 Você já tá aí Pra poder comprar Aonde vocês estiverem Nesse mundão Afora Continuamos aqui Vou deixar aqui Cris Deixa aqui As fotos do projeto Pra elas Verem como ficou Eu acho que a gente Tem alguns vídeos Que eu e Cris Fizemos aqui na loja Pra gente ver O antes e depois Tá? 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 Eu quero explicar Tá? Tá? Ficou bem Alto, né? Hoje eu não tô com o Cristian Hoje eu tô com o Alva Que dá um oi Alva Que dá um oi Alva Não quer? Opa! O Cristian que não gosta De aparecer nunca Aqui nesse canal Você não quer prester? Ou agora manda a mozara, gente? Tá namorando? Está solteira? Vou deixar o palco dele aqui pra vocês. Então aqui ficou bastante diferente essa parede. Como vocês podem ver no projeto aí também, vocês viram que tem uma cor, tipo, marmorizada? A gente não vai pintar. A gente vai fazer de chapa de MDF, tá? Então a gente vai preencher a parede inteira de MDF, fazendo tipo uma combinação dos móveis. Isso vai ser pra um outro vídeo, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Mas é isso. O vaso que vocês estão vendo aí do lado, a gente comprou um vaso chiquérrimo. E também compramos as folhagens no Insta, que eu vou deixar aqui pra vocês aqui embaixo, que é o Insta lá de São Paulo. Meu Deus, é topzera demais o preço dessas folhagens secas que está se usando muito, tá? Se não me engano é flores secas, eu não sei. Vou deixar aqui embaixo pra vocês qual que é. O vaso a gente vai fazer e a poltrona, a gente não vai colocar poltrona também, porque eu também achei que ia ficar poluído demais em muitas coisas. muito, muito cheio da poltrona, né? E é isso que vai ter as nossas portas. A gente estava pensando em fazer essa paredinha um pouco, também, atrás do caixa lá. Mas acabamos que não fizemos, né? Não. Mas estava no projeto? Não. Não? Vai ser igual no projeto, na verdade. E essa porta, como que você vai tampar? Essa porta vai no painel, na frente dela. Vai tampar. Ó, se vocês quiserem ver os móveis, a montagem dos móveis, deixem aqui nos comentários que eu vou fazer vídeo pra vocês, tá? Pra gente pensar numa alegria que eu estou numa felicidade demais. Tudo vai estar muito diferente aqui na loja. Então, fiquem comigo, dá aquele like, dá aquela curtida, se inscreve aqui no canal. É isso, amor de Deus. Eu quero queimia, eu quero minha placa. Que eu vou trazer mais vídeos aí da nossa reforma. Transcrição e Legendas Pedro Negri